E aí, vacarema do canal! Mais um vídeo pra vocês e hoje é o grande dia! Hoje eu vou estar dando uma volta no cavalão lá, Rei Winling Dog. Estou aqui com o boné do pai do cavalo que a gente vai estar andando aí. E pra quem não está entendendo aí por que eu vou estar andando nesse cavalo, porque eu ganhei a cobertura do Rei Winling Dog. Aí eu já coloquei a égua pra cruzar com esse cavalo. Aí já vai curtindo aí, vacarema, se inscrevendo no canal. Que quando a gente bater os 500 mil inscritos, a gente vai estar comprando nosso primeiro cavalo de vaquejada. Pra gente estar aprendendo a puxar. Aqui Diana vai ser paisteira e essa cria dela também vai ser direcionada pra vaquejada. Mas isso vai demorar demais, que é um ano pra nascer e mais uns três pra mansar. Aí daqui uns quatro anos ainda, vai demorar bastante. Mas daqui uns quatro anos que a gente vai estar vendo a cria da Diana na pista. Se tudo der certo, né? Se tudo for o planejado. Mas chega de enrolação. Parei aqui pra fazer a introdução do vídeo. Porque a entrada da fazenda tem essa vista magnífica, linda demais. Aí eu vou estar chegando lá na fazenda pra estar montando no cavalão lá. Aí eu estou aqui com o Magno Rocha Oficial 2021. Show! Vai lá e se inscreva no canal dele. Siga ele lá no Instagram. Que ele também vai estar postando uns conteúdos aí diferentes aí pra vocês. Então é isso. Chega de enrolação. E bora seguir três, Vakrama. Tchau! É, Vakrama, acabamos de chegar aqui na fazenda. Eu trouxe o zarê aqui do vaqueiro atualizado. Que eu vou estar colocando no cavalão lá. Hey, Willing Dock. Anote aí esse nome. E a gente vai estar falando ele aí direto agora, viu? Bora que bora. Olha o bichão aí. Lembrando que se você for daqui da região e quiser a cobertura desse cavalo, entre em contato com o Magão. Vou estar deixando aí o Instagram de Magão. Ou se você já conhecer ele e tiver WhatsApp, entre em contato com ele que ele vai estar passando as informações e tudo certinho de como você colocar a sua égua com esse cavalão aí. Aguarde! Olha o bitelo aí, Vakrama. Vou estar dando uma vortinha nele hoje. Montado a primeira vez que eu vou estar andando. Olha a queixada desse cavalo. Não cabe nem na câmara direito. Olha. Benzadeus. Nossa Senhora. Lembrando, Vakrama, que eu ganhei a cobertura desse cavalo. Quero agradecer demais aí o dono dele. Não vou falar o nome, né? Porque ele não quer se amostrar, se aparecer. Mas eu ganhei a cobertura desse cavalo. E o Magninho também ganhou. Mas só que está com a dificuldade de... Dá égua, né? Que eu só tenho cavalo lá em casa. Mas vai dar certo. Eu vou arrumar uma égua. Arrumar uma namorada à altura dele. É. Ele vai estar arrumando aí um égua. E a gente vai estar filmando também. Tanto para o canal meu, quanto para o canal de Magninho. É. E não pode deixar perder uma cobertura de um cavalo desse. A chama a gente tem um cavalo de verdade, né? É. Você está doido. Vamos estar arriando ele aqui agora. Para mim ver como é o esquema dele. Esqueci de trazer para as vezes fora. Mas não precisa não. A gente não vai correr não. É só sentir. É uma passeada. Sentir a vibe. Dá uma passeadinha no bichão aí. Ver como é o esquema dele. É duro, mas com certeza. Macio. Passa. Não tem de jeito nenhum. Mas. Bora. Eu gosto de cavalo. Que a gente sente o cavalo, né? Se o cavalo macio não. Mas apesar que é uma treta demais, né? Que tem muita gente que é apaixonada por manga larga. Sim. Carvalho parceiro. Mas é o que o povo já fala, né, Jota? Depende. Você tem que comprar um animal direcionado para o que você está indo usar ele. E o quadro de milha está aí a prova vira que é escaranhão, né? É de esporte e a docilidade do animal. Nossa, mas olha o tamanho desse cavalo. Você está doido. Do aqui da seneira dele. O tamanho seu perdeu. Da seneira dele para cá. Quase. 1,60m. 1,50m. 1,5m. Você está doido. Nossa, o tamanho do bicho. Aqui. É grandinho demais. Ei, vaqueira maior. Acabei de ficar sabendo aqui agora. Lázaro estava falando. Que esse cavalo já foi picado por cobra. Aí, por isso que aposentou ele. Ele não corre mais não. É por causa disso que ele foi picado por cobra. E ele falou que era para ele estar o cavalo mais gordo. Pelo tratamento que está tendo com ele, sabe? E por ele estar parado. Era para estar mais gordo. Mas por ele já ter sido picado por cobra. Ele não desenvolve muito não. Não engorda mais. Para eu usar a rei, eu tive que aumentar as pregas aqui. Que estava para a eguinha. Agora para esse monstrão aqui, talvez nem raiva dar. O bicho é graúdo. Ter preguiça de crescer, não. Eu só tenho esse selinho. Eu vou ter que mandar fazer outro. Alô, Celaria Silva. Celaria Silva. Está com fio nervoso. Que esse daqui já está bem usado. Mas eu gosto de treinar desse jeito. Mostra aqui. Tem serviço. Não vai apertar muito ou não, filho. Vai ser só um passeio. Tá bom, que a outra égua está ali. Dá para você ir comigo, né? Dá uma ropa. Aí, Vá Caramba, colocamos a rede cabeça nele. Bem, não é o dele mesmo, não. Mas é o que? A rede caminhar. É a rede caminhar. Vou dar uma voltinha. Apesar que nem andando nesse carralo. Não está andando mais. Está aposentou mesmo. Mas hoje vai abrir uma exceção. Né, velho? Espera quanto tempo que não ando, não sei. Aí, Vá Caramba, agora eu vou estar montando o Betela aqui. Vamos ver o esquema dela. Nossa Senhora, olha o pescoço desse bicho. Nossa Senhora, é lente demais, menino. Bens a Deus. Olha. Aí, Vá Caramba, eu vou estar montando o bichão de aqui de novo. Vim aqui no carro só para pegar a bateria. Aqui eu estou. É nojento. Vamos ali ver só as egos ali primeiro. Vamos ver se elas vêm. As egos são as novas que chegam aqui na fazenda. Vou voltar a mãe das egos. Proprietário aqui da fazenda não brinca, não. Não está perto de arame, não. Investindo não. Investindo não. Olha o tamanho dessa égua, menino. Larga. Você falou que é de velocidade essas éguas? Eu não sei, Renato. Você está tudo. Não, larga de nojo. Minha pipocou a cara. Vou ali para cima. Depois não é volta. Benzadeus. O Magnin montou na éguinha aqui só para... A éguinha aqui é só para andar. É. Nas mangas é melhor do que... Essa aqui é só de serviço, mas para você ver a qualidade. Você está tudo. E ele é macinho. Quem quer os animais bons tem que ter o garanhão bom e as mapinhas também. E vocês, Wakerama, que sabem aí de pelagem, esses trem, o que vocês acham que vai nascer? A éguinha vai, escarralo vai. Olha o tamanho desse Marroco, Wakerama. Na vaqueira do lado do Otopalo está... Para disputar os meninos desse tamanhozinho. Você lembra, meu filho, de correr atrás de bois? O tourinho desse aí, você lembra o que você fazia? Comenta aí, Wakerama, o que vocês estão achando também desse formato? O Magnin está ajudando a gente agora a filmar. O que vocês acham aí? A gente traz ele mais vezes. Assina a carteira dele ou... Wakerama, para quem não sabe a genética desse cavalo, como eu falei, é do Rei Momodok. Rei Momodok foi considerado um dos melhores cavalos de vaquejada. Um dos mais bem pontuados, né, Magnin? Isso, foi o garanhão mais pontuado da BQM, do Porto do Futuro, se eu não me engano. Era para o Magão estar aqui, para ele explicar direitinho, que eu não entendo. Não, eu tenho a foto lá, eles falando, na hora que ele ganhou, aí a gente... Você coloca aí no vídeo. Pois é, um dos cavalos mais bem pontuados, o Rei Momodok, o pai desse cavalo aqui. A mãe eu não sei, mas depois a gente vai estar colocando aí a genética da mãe, do pai. Eu não tenho também, não. Eu também não sei, o Magão que sabe, sim. Eu só sei que o Magão falou que o cavalo era bom demais, excelente. O pai dele também é bom demais, excelente. Aí a gente ganhou a cobertura e ficou melhor, esplêndido. Aí foi, e a gente está colocando com as éguas nossas, com esse cavalão. Aí seja o que Deus quiser, né? Bora ver, Deus ilumine, abençoe, que nasce tudo certinho. Seja o que Deus quiser. Só Deus fará que ilumine a mesa. Esse cavalo, esse Rei Momodok, ele é lá de Vitória da Conquista, né, Magrinho? Isso, lá do Nazaré Rancho. Nazaré Rancho. Comenta aí se vocês conhecem. E marca eles lá, tira um print, tira um print aí e marca Nazaré Rancho, montado aqui. E coloca lá, Rei Wimbodok, que é a cria do Rei Momodok. E também já deixa sugestão aí, vai querer, mas para nome. Já deixa duas sugestões aí, de macho e fêmea, de nome. Eu queria que alguma coisa começasse com D. Aí tem a Diana, aí a cria dela também com D. É, já estamos chegando no topo do morro. O cavalinho está com uma resistência assim, meia fraca. Acho que faz tempo que não anda também nele. Olha a vaqueira mais vista. Foi aqui que nós fizemos a introdução do vídeo. Agora eu quero tirar uma foto bem aqui, assim, ó. Nossa, é show demais. E aí, vaqueira, o Magninho montou no cavalão aqui, ó. Para tirar umas fotinhas, aproveitando, vai lá, segue lá no... Segue lá em todas as redes sociais. Top demais, viu, vaqueira. Cê tá doido. Tá ralho, show. Tá ralho, show. Bênis a Deus, bênis a Deus, cê tá doido. Bora que bora. Agora eu vou ir, deixa o Magninho aproveitar, eu vou montar na eguinha ali. Essa água também é grossa, menino. Tá doido. É, Magno Rocha. Daqui uns três anos nós andando no vitelo desse. Imagina, é próprio. Mais uma vez, agradecendo a Lázaro também, né, que deu uma pausa no serviço para deixar nós montar no cavalo, para passar as instruções, porque para montar num cavalo desse tem que... Não, é, tem que ir. Tem que saber até como é que cê anda. É o dono do animal também, né, que nos cedeu a cobertura. Ele não é muito de mídia, não gosta de muito de... Não, não gosta de aparecer na vez. De aparecer não, mas gosta de fazer o bem, né, Magninho? Gosto de fazer o bem. E a gente tava aí nessa... Nessa, com a palavra certa. Essa vontade de entrar no ramo da vaquejada e ele não chegou junto com a gente. Disponibilizou, né? Disponibilizou. Uma cobertura que... Não é qualquer pessoa que faz isso, não. Mas, lembrando, se a pessoa quiser, for da região aqui, quiser a cobertura desse cavalo, esse lindo cavalo, de genética perfeita. Morpologia nota mil. Entra aí em contato aí com o Magão. Vou estar deixando na descrição aí o contato aí de Magão. Contato não, o Instagram dele, né? E o Magão vai estar passando aí pra vocês as informações. Tamo chegando aqui, vacarama. No destino que nós saiu. Já fizemos o passeio. Agora vai ter que jogar uma aguinha no Betelo. O bichinho suou. Só um passeizinho. Tem muito tempo que não anda nele, Lázio? Já tem que falar nele estar lá bem sozinho. Sim, de vez que eu tô aqui. Você besta. Tomar um banhozinho, véi. Sempre começando, moiando os pés, as mãos, depois do passeio, para não piripaque do chato. Deu um passeio bom demais hoje. O filho só fechou, hein? Tá nem aí. Tô cego, a gente escorado, quebrado com a breça. A Diana aí, vacarama. Oi, fia. Como é que você tá, fia? Como é que você tá, meninona? Hein? Você tá boa? Você tá boa, tá? Andou brigando, machucou aqui. Mas faz parte. Tô sem boné, não vai assustar muito aí, não. Aí, pra você que é inscrito novo aí, ó. Não sabia se eu tinha... Qual é a égua que eu tinha colocado? É essa daqui, ó. Diana. Ele apresenta, Diana. Comenta aí se você é inscrito novo. Não conhecia a ceguinha. Ceguinha aqui é a nossa desde quando eu criei o canal. Um dos primeiros vídeos foi com ela. Ela era podinha. Aí depois também, vacarama, eu vou tá fazendo o vídeo de... De vindo buscar ela. Levar lá pra... Tá, John. É, agora vai descansar, né, bichão? Tanto que nós abusou de você. Não, buscando namorar agora, não. Descansar. Descansar. Olha a alimentação do bicho também. Você tá doido. Capimzinho, feno. À vontade. Soltar o bitelão aqui agora. Pra ele descansar. Agora nem sei quando que eu vou andar no ser. Pra ver que tá a recordação aí. É. Por isso que eu gosto de filmar. Enche o bicho aí. Descanse em paz. É, vacarama. Já vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Um vídeo assim, rapidinho. Mas bem bacana de fazer. Montando no cavalão. E a gente vai ter a genética dele, né. E deixar o vídeo aqui de recordação. E quando a gente já tiver com a cria nossa aí. Vai tá lembrando do dia que a gente andou nele. A primeira vez. Não sei qual vai ser a outra vez que a gente vai poder. É. Ter essa oportunidade, né. De andar nele novamente. Mas. Seja o que Deus quiser. Quero agradecer Magninha aí. Por nos ajudar, né. A filmar hoje. Vai lá no Instagram dele. Agradece também. Demais. Vai no canal dele lá também. Se inscreva no canal dele. E ele ficou um tempo sem postar vídeo. Mas daqui um dia ele vai tá voltando. De novo. Vem novidade aí da Celaria Silva. Que. Que tá mandando, né. Um silinho pra ele. Ele não ganhou não. Mas. É. Ele. Fez foi comprar. Mas. Vai tá mostrando aí pra vocês. Fazendo um inbox. E. Então é isso. Curta o vídeo aí. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo aí. Para um de seus amigos. Comenta aí. Se. Se você. É novo aqui no canal. Então é isso. É. Não chega por hoje. Valeu. Racarama. Tchau. Tchau Magninha. Falou galera. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto